Ele canta também, Matheus da Fiel Um craque da música brasileira Homenageando as gatinhas, né, que estão acima do peso Cheia de estrias, no Bando de Coruja Cheia de estrias Minha cremosa Menina roliça Tem cheiro de fossa Com esse seu peso dá um cinco de mim No pescoço um baita papão Eu fico até sem ter o que comer Tô com o seu frango e meu filé Filé Então me ajude a segurar Com essa banha não aguento você Então me ajude a segurar Com essa pança não aguento você Estou na sua casa, quero comer salada Você não gosta Academia, você fecha a porta Então me ajude a segurar Com essa banha não aguento você Então me ajude a segurar Com essa banha não aguento você Pedrinho blum âlia Pedrinho blum, 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 blum A CIDADE NO BRASIL 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 A COÇADINHA E A CHEIRADINHA A COÇADINHA A COÇADINHA A CHEIRADINHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Wow!